Eu jogo dinheiro na cama, uau, eu te furo através da parede com a fala do baixo Minha tropinha, comer aí a maionese, a minha boca tá com... Eu tô pintado aí, eu tô pintado Bebi detetinho, até gosto de maionese, quando é testinho Nossa, valeu, morto mesmo, seu desgraçado Vamos ver aqui, próximo desafio, o bagulho não para não, no caderninho Gadinho, o vulgo Matheus Enro, desafio a beber, coca com café Ah não, bicho, esse cabra vai me matar, olha o desafio, cara Manda o bagulho, imagina, se ele é desafio, você desafia Agora tá bom, parceiro, vocês estão me desafiando agora Desafio de vocês, deixar o like e se inscrever no canal, meu parceiro Deixa o like, se inscreve no canal, meu parceiro Tô falando, dá o like, se inscreve no canal, seu fila da puta Você dá o like, que eu tô comendo manga com maionese, meu parceiro Manga com maionese Então dá o like, se inscreve no canal Boa com o café Eu vou morrer, ó, tá vendo aí Se esse vídeo, se caso, se for o último vídeo que vai pro canal, ó Morri Bom, se voltou o baldo aqui Vamos lá, né Puta que pariu Ai meu Deus, eu vou morrer Tá aqui, ó, parceiro Aqui é preparado Aqui o parvo é que não é mentira Coquinha gelada Vou botar em cima do caderninho, me foda-se E aqui uma Uma garrafa de café Mano, esse tá aqui vai dar ruim, cara É coisa quinta e coisa fria, mano Vai dar ruim, cara Vai dar ruim, eu vou morrer Olha, já com maionese, com café e coca O que é que é jeito, ó Chega, tá bom, caralho Puta aqui, pai Chega Ó, fumacinha, ó, fumacinha Dá pra pegar? Não sei se dá pra pegar Botei, garrafa de café aí, ó Puta, mas vai dar ruim Se eu morrer aqui Ai, puta que pariu Vamos lá, ó A gente não é mentira Vou abrir aqui, ó Coca-Cola A minha sede é de coca Eita, propaganda A torcida é nós aí, ô Coca-Cola A torcida Como é que é ela aqui? Vou beber aqui, ó Eita, porra Meu parceiro, eu vou meio que vai formar Nossa, puta que pariu, viado Puta merda Eu vou morrer Eita Meu Deus Que porra é essa, mano Caralho Nossa, meu amigo Agora eu vou morrer Não, agora, agora não Vou ver até se tá gravando Porque se você não estiver gravando Eu morrer Não, tá de boa Tá gravando, tá gravando Tá de boa E o parceiro, olha Tá fazendo umas bolhinhas assim, ó Vocês tão vendo aí Tá dando pra captar aí Não sei se dá Mano, olha Ai, viado Não sei se eu vou beber tudo Não, vou dar só Eu só tenho a textura Óbvio aqui Então vai lá Golão agora, hein Caralho Vamos lá aqui Pra vocês, então Não, é um cheiro Tá lá Sei lá Tá um cheiro Ó, eu tô vendo A atenção, velho Que eu tô sozinha em casa Aí você presta atentão Aí imagina Minha mãe saiu Meu pai saiu Aí imagina Chegando os dois Aí olha O meu quarto aqui tá eu Com a unha pintada Com uma garrafa de café no chão Com a cola aberta Com um copo E não sei o que Meu parceiro Oi Tô aqui Não, não, não Jove E tá aqui um pouco Tá aqui um pouco Meu parceiro, eu juro pra vocês Que não foi combinado, viado Parece que foi combinado, mas não foi Eu acabei de falar aqui, imagina Chega meu pai, minha mãe Meu pai chega, viado, puta que pariu Se bem que já foi, viado Caralho Se fosse combinado, não ia dar certo Puta que pariu, doido Meu Deus Não, bota aqui Vamos lá, bebe aqui Eita, vamos lá Meu Deus Ai meu Deus, vamos lá Nossa, sei lá Não, não dá pra beber não, gato, tô fora Então é isso aí, valeu aí, gadinha, filha da puta Bebe bem, vou beber tudo isso não, você é louco, nossa Toma um pouquinho Mas calma, valeu aí, filha da puta Nossa, velho, é muito ruim, ficou Ficou gosto aqui, misturou com o deteste Muito ruim Parou no café, não pressionou Nem detergente E é mais puro, meu Deus Tá bom, prosseguindo aqui o vídeo Valeu aí Piscadinho Nossa Não vou acabar esse vídeo não Não vai dar bom não Posso até Posso me desafiar aqui Caderninho tá de boa Caralho, canseira Meu pai chegou ali Vocês viram, né Caralho Como é que eu vou explicar pra ele Aqui, posso me desafiar Pai da morte Pai da morte É só lendo Tá passando sempre aí nos vídeos Valeu É, desafiar comer café Isso é mesmo aí que come café, velho Ah, café em pó Ah, mano Mano, eu não gosto de café muito Eu tomo, mas eu não gosto muito Café em pó ainda, mano Ah, pai da morte Filha da puta Vou pegar, peraí Voltei, voltei, voltei Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Tá vendo aqui, ó Tá vendo aqui, ó Farinha Mas é café Pode ver assim Eita Aqui, ó Fózinho do café Ó, café Fózinho do café Aqui, ó Passei Então Vamos embora Puta Dá aqui Bola Puta que pariu O que que eu tô falando Da minha vida mesmo Eu nem ganho dinheiro Com o YouTube, velho Eu nem ganho Só com essa porra Não sei porquê Caralho, tá um calor Doutor que pariu Vamos lá Tá gravando Tá gravando Né, nós, amigo Vamos lá Mas, porra Tá maluco Que eu ganhei com essa porra Vai se foder não Ai, que medo Porra Aí, aí tá bom Então vamos lá, tropinha Ó, pouquinho Vai se foder também Tem que ser pouquinho Vai se lascar Porra, isso deve ser Um empalho de desgraça Vai em casa aí Pra comer filha lá Isso é bom Vai, vai Nossa Que forte, hein Aquela é com força, né Tem que ser com vontade Pra dar na goela, né Então vai, então Ai, meu Deus do céu Ah, meu pai Eu vou muito Tá bacana É bem gostoso Porra Aconselho você Comer em casa Puta Que Vai se foder Vai se foder Vai se foder você Que pediu esse desafio Vai se lascar Puta Que bagulho O rumo do caralho Vai se foder E morreu Ah, você vai se foder Meu Deus É muito ruim Os homens Tá brincando aí Será muito ruim Eu pensei que Deve ter gente Ser o pior Mas não Nossa, mano Deu uma ânsia Quase que eu vou Me tá aqui na frente De vocês Meu parceiro Não é bom não Café, meu parceiro É muito ruim Muito ruim Muito ruim O chá, coca, café E o desejamento Que hoje Foi tá bom demais Nossa, é muito ruim Muito ruim Não é fácil isso em casa Ai, ai Posso Pé, posso Deixa que vai cair Agora eu tô me sentindo mal Porque não sei o que vai acabar de vídeo Não Póximo Póximo desafio Então, ciclone É desafiar comer cebola Ah, mano O bagulho de comer é chadão Meu Deus Cebola Não tem cebola Não tem cebola Eu não tenho cebola Não Não vou comer cebola Não Se foder Vou comer cebola Você tá limpar É doido Eu tenho aqui Eu tenho Pó de café Ciclone 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 Bola da roxa Ele é da cara Minha mãe A cozinha eu tô comendo Olha o tamanho da cebola Olha o tamanho da cebola Olha o tamanho da cebola Ai, viagem Porra Eu nem ganhei dele Como é que eu tô fazendo isso da minha vida Olha E você é a casca E você é a casca Comer com casca É pra dar aquele Aquela mordidona Vai Caralho Deixa eu pegar pro café Agora Café com o coca Tá batendo aqui no bucho Viu amigo Vamos lá Ai, devia ter feito esse vídeo Quando eu tava aqui Pra ele também se lascar Mas Se já da puta Já foi embora Mordidona, hein Mordidona, hein Nossa Nossa, galera Esse bular de pra caralho Vou até abrir a porta aqui já Não, peraí Vou abrir a porta aqui logo Essa carreira vai ser grande Esse vai ficar no meio aí Acho que não fica não Agora A porta tá aqui Bacana Vai Puta que pariu Que caralho Vai se fudir Nossa Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah não, velho, por isso não? Puta, velho Vai se fuder, ah, vai nessa porra não, ah, vai tomar em raça, vai nessa porra Você, você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha Não, logo desisti lá, velho, vai se fuder, meu parceiro Vai se fuder, nossa, muito ruim, velho Ah não, velho, cebola árdua, puta Nossa, árdua, faz isso não Ah, parceiro, vamos continuando aqui, a última já, senão eu não vou aguentar mais nada Minha boca aqui, ela misturou detergente, com manga, com coisa Nossa, tá uma putaria com a minha boca Valeu, aí, tudo chegou até o final do vídeo, vamos fazer uma pergunta aqui Lar, Lar Fúria Que desafio a cortar uma, cortar o cabelo Cortar seu cabelo, manda salvo Ah tá bom, vou fazer, pelo menos não é pra botar na boca, não é pra comer Vai se lascar, meu parceiro, o cabelo tá megrando mesmo, precisa cortar, dá certo, né? Precisa cortar o cabelo Porra, cadê o balde, caralho? Vai se fuder, cadê meu balde? Porra, o tesouro tá aqui, cadê o balde? Porra, que pariu? Arrasse mesmo Vamos cortar aqui então, né? É o desafio, cara É o desafio, cara É o desafio, né? Cabelão tá no 12 Não, vou cortar a franja, velho Não, vou cortar lá do meio, ó Um pouco assim Aqui do meio Lá vai, hein? Tá pegando aí, que mal é que pega Que eu não tô vendo, não Eu também não vou cortar outra parte do meu cabelo também, não Tô aqui, hein? Eita, peste Vai cortar Vamos lá Porra, aqui não tá cega, não Nessa Vixe, Maria Vai não tá cega, não Isso aqui não é o amigo Vai cortar Vai cortar igual a ser nenhuma aqui, vai, vai Com certeza, só achei, é Lá vai, hein? Comecei a gravar aí Vai Porra Voltei um pouquinho Aí, meu parceiro, ó Vocês querem o cabelo do Erlu Silva aqui, ó Valeu, Metropinha Tamo junto, é nóis Quem chegou até o final do vídeo Satisfação mesmo Foi bom passar esse momento com vocês Amar com um vinho e outros Depois desse momento com vocês Então é isso Valeu, Metropinha Tamo junto, é nóis Deixa o like Se inscreva no canal Me siga aí Siga aí minhas redes sociais O Erlu Silva Deixa aí nos comentários do vídeo Os... Então, porra Se arrota, tá só Nossa e boa Deixa aí no final do vídeo aí Toda hora que vocês querem ver Deixa mais desafiar Quem sabe eu faço O fazer é isso Tamo junto, é nóis Falou E é isso Fernanda Maluca Eu vou fazer foi Porra Que sabe eu Que sabe eu Vou fazer fora Que sabe eu